As imagens da Champions League das Américas, essa é a vinheta que foi feita para anunciar o início do torneio e o SESI Frenca Basquetebol faz, portanto, nesse final de semana, seus jogos aqui. E os ingressos já estão à venda, o torcedor já pode comprá-los, a gente tem informação aqui no JR23 e você acompanha conosco, porque é isso, o SESI Frenca Basquetebol joga nessa sexta-feira no Ginásio Pedro Cão e também no domingo, então, diferentemente quando joga fora, o time faz seus dois jogos seguidos, dessa vez o SESI Frenca Basquetebol joga na sexta e no domingo. Ingressos à venda, a gente já tem aqui na tela do JR23, está aí para você acompanhar com a gente. Na sexta-feira, às sete da noite, tem na arquibancada por 20, numerada 40, contra o Obras Sanitárias, depois os Obras e o Clube Deportivo Universidade de Concepção jogam no sábado e no domingo o time volta a jogar às oito e meia da noite, novamente contra, só que aí, o Universidade de Concepção são os jogos que o SESI Frenca Basquetebol vai fazer. Os ingressos estão aí à venda na MG Esportes e também no quero2ingressos.com.br é o SESI Frenca buscando, então, a Barclays Champions das Américas, Samuel Sintra. Pois é, boa sorte, né? E é claro que você já tem, então, aí um programa super bacana para esse final de semana, que é torcer pela equipe do SESI Frenca Basquetebol.